Olá, criança! Tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma explicação de conteúdo. Vamos revisar o tema acentuação. Hoje vamos revisar os acentos gráficos, acento agudo e circunfleto. Devido a um erro na edição de uma palavra, foi necessário trazer novamente esse tema para que não haja dúvidas. Vamos lá? Então, criança, nós trabalhamos o acento agudo, que indica som aberto e pode ser usado nas vogais A, E, I, O e U, como por exemplo, nas palavras fábrica, secretária e vovó. Nessas palavras, nós usamos o acento agudo, que tem o som aberto, isso mesmo. O acento circunflexo indica som fechado e pode ser usado nas vogais A, E, I, O, como por exemplo, nas palavras metrô, ônibus e vovô. Nessas palavras, o som, ele é fechado, isso mesmo, criança. Criança, criança, em videoaula anterior, eu trabalhei no livro didático, no módulo 3, na página 68, alguns exemplos de palavras com acento agudo e circunflexo. Houve um erro na edição de uma palavra e hoje vamos reforçar a forma correta de acentuar essa palavra. Por exemplo, essa aqui é a palavra paciência. Nessa palavra, o acento circunflexo se localiza na vogal E e não na vogal A, como ficou editado na aula do dia 28 do 10. Então, observem aí a palavra paciência. O acento circunflexo, que tem o som fechado, fica na vogal E. Certo, criança? Continuando, nós temos outros exemplos que usamos tanto o acento agudo como o acento circunflexo. Observem aí na palavra matemática. Na palavra matemática, o acento agudo, que tem o som aberto, fica na vogal A. Matemática. Isso mesmo. Temos também outra palavra. A palavra você. Você. O acento circunflexo fica na vogal E e ele tem o som fechado. Temos a palavra irmã. Na palavra irmã, o acento agudo fica na vogal I e tem o som aberto. Irmã. Isso mesmo. Temos também outra palavra. A palavra trânsito. Na palavra trânsito, nós usamos o acento circunflexo. Ele tem o som fechado. Observem. Trânsito. E fica na vogal A. E vamos ver novamente a palavra paciência. Paciência. Observem que o acento, ela fica, o acento fica na vogal E. Paciência. Certo? E o som, ele é fechado. Façam aí a observação nessa palavra. Paciência. O acento circunflexo fica na vogal E. Isso mesmo, criança. Temos também outra palavra. A palavra água. Na palavra água, nós usamos o acento agudo. O acento aberto. Temos a palavra hélice. Na palavra hélice, também usamos o acento agudo. O acento que tem o som aberto. Isso mesmo. Criança. Então, essas são as palavras que nós usamos acento agudo e acento circunflexo. Certo? Então, assistam novamente a videoaula. Estejam observando em quais momentos usamos o acento agudo e o acento circunflexo. Combinado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Tchau, tchau.